Tudo bem com você? O jornalista considerado liberal pelos analistas brasileiros, o Reinaldo Azevedo da Band, fez um tweet, escreveu um tweet ontem, reclamando da posição da chamada grande imprensa contra a fala de Luiz Inácio Lula da Silva lá em Xangai, em Pequim, na China. Gilbert, lembra pra nós o que que o Lula falou? Resumidamente, o Lula defendeu em alguns momentos, tanto em Xangai, naquele discurso que fez na posse da Dilma, como depois que se encontrou-se com o Xi Jinping, o Lula defendeu um país, um Brasil soberano. Lula defendeu não apenas a soberania do Brasil, mas da América Latina, da África e do chamado Sul Global, Sul Global. Países pobres e em desenvolvimento que historicamente foram saqueados pela Europa e depois pelos Estados Unidos da América. A fala do Lula, repito, nessa viagem que fez ao Oriente, talvez tenha sido, na minha modesta opinião, uma das falas mais importantes que saíram da boca desse grande líder popular, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula teve a coragem necessária, diga-se de passagem, de, no início de um governo que já sofreu até tentativa de golpe com o dia 8 de janeiro, depois, no cenário de destruição de um país que foi destruído pela extrema-direita, Lula teve coragem de fazer essa fala em defesa da soberania do Brasil, do seu povo, da América Latina e dos países pobres e países em desenvolvimento. Todas as vezes, todas, que Lula ou alguma liderança popular defende em seus países a soberania, a independência, o desenvolvimento sustentável, acabar com a pobreza do povo, alimentar o povo, o grande império, os Estados Unidos da América e a Europa imperialista reagem. Reagem com força, por enquanto, com força das palavras, do discurso. E, por incrível que pareça, historicamente, aqui dentro do Brasil, esses interesses imperialistas têm os seus porta-vozes tupiniquins. A Globo, a Folha de São Paulo, a Revista Veja, a CBN, a Rádio Globo, o Jornal O Globo, a TV Globo, no Jornal Nacional de ontem, são porta-vozes dos interesses imperialistas europeus e estadunidenses aqui no Brasil. Isso não é de agora. Isso não é de agora. O jornalista Reinaldo Azevedo fez um tweet e criticou a posição da imprensa brasileira atacando a fala do Lula. E o jornal O Globo, está certo? De hoje, olha o absurdo. O jornalista Reinaldo Azevedo fez um editorial criticando a fala do Lula lá na China, criticando a visita de Lavrov, o homem do Putin, à Brasília. E dentro da crítica, no final do editorial, o jornal O Globo defende um golpe no Brasil. Gilberto, você está exagerando. Leia. Leia o editorial. O Globo está, para valer, defendendo um golpe no governo Lula. Gilberto, Gilberto, mas não tem espaço para golpe. Dissemos isso na época da Dilma. A Dilma foi derrubada. Dissemos isso em relação à prisão do Lula. O Lula foi preso por 580 dias. Dissemos que a extrema-direita com Bolsonaro não chegaria ao Palácio do Planalto e chegou. Cuidado. 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 Essa ameaça da Globo tem que ser levada muito a sério. Eu preciso, no meio desse pequeno vídeo, rapidamente lembrar, você que nos segue, um pouco da história da América Latina. A história da América Latina, pessoal, é marcada pelo genocídio, pelo saque, pela exploração e por muita luta do nosso povo. Não sei se vocês já pararam para analisar, mas a América Latina é considerada, hoje, uma das regiões mais pobres do mundo. O que é isso, Gilberto? Pega para pesquisar. Por quê? São várias as razões. Uma delas foi o colonialismo europeu e o imperialismo que se seguiu ao final da Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos sobre a região. O colonialismo europeu inaugurou essa exploração. O colonialismo europeu inaugurou o genocídio seguido de exploração. Fica melhor assim. Não tem nada na história do mundo, na história do planeta, na história da humanidade, que se compare ao que o colonialismo europeu fez na América Latina durante cinco séculos. Desde 1492, quando os espanhóis chegaram no que é hoje o Caribe e a América Central. Nada. Gilberto, nem o holocausto nazista. O holocausto nazista é fichinha. Exatamente o que você está ouvindo. Pega para ler, para estudar, para pesquisar. Os seis milhões e pouco de judeus, comunistas, socialistas, que foram assassinados nas câmaras de gás, nos campos de extermínio nazista, é fichinha em relação ao genocídio que foi perpetrado, perpetrado aqui na América Latina pelos europeus. Não tem um filme, pode pegar, que fale, que dê, que dê a atenção devida a essa questão do genocídio. É o maior genocídio da história da humanidade e não foi colocado ainda no cinema. Tem bons filmes, tem ótimos livros, tem ótimos textos, tem ótimos artigos, mas o cinema, por exemplo, repito, tem muita coisa boa, nunca, nunca realmente deu atenção devida a esse genocídio absurdo que a América Latina sofreu. E depois a exploração. Eles levaram tudo até a nossa alma para enriquecer a Europa. O capitalismo europeu, o capitalismo como sistema, ele nasce em cima desse genocídio. O que é isso, Gilberto? Leia, pesquise. A Revolução Industrial do século XIX, ela foi construída toda em cima da exploração do trabalhador e da trabalhadora europeu, mas os produtos primários que deram condições para que a América, para que a Europa construísse a Revolução Industrial, em todas as suas etapas, foram retiradas principalmente da África e da América, e depois da Ásia. Levaram tudo. Aqui na América Latina, eles exterminaram as populações quase totalmente. Vou pegar o exemplo do Brasil. Estudiosos, pesquisadores, historiadoras, historiadores, defendem que no Brasil tinha entre 3 e 10 milhões de indivíduos morando aqui na época da invasão. No século XIX, no século XIX do Império Brasileiro, a gente tinha menos de um milhão de indivíduos. Cadê os outros nove milhões? Foram exterminados. Se você pegar o livro O Paraíso Destruído, de um frei espanhol chamado Bartolomé ou Bartolomeu de Las Casas, pesquisa, ele tem inclusive em PDF, você pode ler sem pagar. O Paraíso Destruído de Frei Bartolomeu ou Bartolomé de Las Casas. Um padre espanhol, advogado, jovem, que chegou na América Central amando do governo espanhol para ajudar na colonização e acabou ficando ao longo do tempo ao lado dos povos indígenas da região e passou a escrever um diário que foi transformado nesse livro que eu estou citando. Se você pegar esse livro e torcer, sai sangue dos povos indígenas da América Latina, do Caribe, da América Central. Os europeus perpetraram aqui na América Latina o maior genocídio da história do planeta. E depois seguiu-se a maior exploração das riquezas da nossa região. O genocídio é tão palpável que eles tiveram que importar trabalhadores, trabalhadoras como escravos da África, porque eles mataram quase todo mundo na América. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, a gente achando que, a partir daí, nos destroços da Segunda Guerra Mundial, o mundo iria criar vergonha na cara e a gente, na América Latina, teria tempo e paz para reconstruir o continente, não aconteceu. Nós caímos nas garras do imperialismo estadunidense. Embalados pela Guerra Fria, os Estados Unidos colocaram todas as nações latino-americanas debaixo do seu guarda-chuva. E passaram a dominar com mão de ferro o continente e explorar o nosso povo e nossas riquezas. Não tem um único golpe que criou ditaduras sanguinárias, assassinas na América Latina, que não tenha o dedo, a participação direta ou indireta do governo dos Estados Unidos. A ditadura na Argentina, que matou mais de 30 mil, tem o dedo dos Estados Unidos. A ditadura no Chile, que matou mais de 30 mil, tem o dedo dos Estados Unidos. A ditadura no Brasil, que matou milhares de pessoas, tem o dedo dos Estados Unidos. Na Guatemala, em Honduras, no Paraguai, todos os países. A Venezuela passou por uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos. Cuba, combatista, passou por uma ditadura antes da Revolução Cubana, apoiada pelos Estados Unidos. Cuba era um verdadeiro prostíbulo dos ricos dos Estados Unidos. E essa imprensa, sem vergonha, mau caráter, porta-voz dos interesses dos ricos daqui e dos Estados Unidos, tem a coragem, a audácia de ameaçar o governo que acabou de assumir no Brasil. E por quê? Porque é um governo que veio para defender soberania do Brasil. E se você pegar o significado da palavra soberania, você vai ver que a soberania que o Lula defende não é apenas em relação ao mundo. É internamente também uma soberania que faça com que o povo tenha controle da sua própria vida. E isso eles não querem. Isso eles não vão permitir. Por isso que é importante a reação do povo brasileiro se organizando politicamente em comitês populares por toda essa nação continental. É importantíssimo o povo se organizar em comitês populares para sustentar esse governo. Porque o Lula não vai arredar o pé. Só para finalizar. Gilberto, há risco de golpe. Há risco de golpe. Cara, você está com teoria da conspiração. Eu vou repetir a Dilma. A Dilma foi derrubada. Quem acreditava? Eles deram algum tiro. Você ouviu algum tiro de fuzil, de canhão? Os Estados Unidos mandaram o seu exército para cá como fizeram com a marinha deles na época do golpe de 64? Não mandaram. A guerra está dentro das redes sociais. A guerra, o golpe, melhor dizendo, está dentro das redes sociais. O golpe está dentro da Globo. Os irmãos Marinho são os vedilhões da pátria. O golpe está dentro da Faria Lima, do capital rentista que explora o Brasil sem produzir uma caixa de fósforo. O golpe está dentro da chamada mídia comercial, da mídia corporativa. E aí inclui a Globo como ponta de lança desse projeto imperialista no Brasil. O golpe não acontece mais com tanques, com violência de tiros, de armas e tudo. Acontece com o uso de lacaios como Moro, Deltan, Dallagnol. Acontece com o uso da lei que existe aí para perseguir lideranças políticas importantes, populares, como, por exemplo, Lula. Isso aconteceu em diversos países nesses últimos 10, 15 anos, inclusive no Brasil, que é o chamado low fare, que o nosso canal debate tanto. Comente. Comente. Para a gente aprender a debater política. Eu aprendo junto com vocês. Comente. O teu comentário é fundamental. Agora, é muito importante que vocês peguem o link desse vídeo e mandem para mais pessoas. A Globo acabou de ameaçar o governo Lula porque o Lula defendeu a soberania popular, porque o Lula defendeu os interesses do Brasil. A Globo não está pedindo golpe no Brasil porque o Lula falou contra a guerra da Ucrânia. Não foi por isso. Isso aí é apenas uma parte. O que a Globo quer é desestabilizar um governo que está começando, que defende a soberania popular, que defende a soberania do Brasil. Escreva o que eu estou te falando. Muito obrigado. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.